Fala galera, beleza? Eu sou o Jean e você está no canal do ManoGempRGame. Galera, no vídeo de hoje irei trazer o sensacional glitch de RP infinito, o glitch que irá te fazer subir vários níveis muito rápido e com poucos pré-requisitos. Já estou usando esse glitch para upar uma outra conta que tem e vocês verão que é muito bom esse glitch. Os pré-requisitos necessários para fazer esse glitch de RP são 1. Você deve possuir a agência do Franklin 2. Você tem que realizar as missões iniciadas da agência para liberar a opção Diz que Mata para quando você ligar para o Franklin ela aparecer e 3. Você tem que possuir o Centro de Operações Móveis, o nosso famoso COM. Coloque a restauração para a última localização porque você vai precisar criar várias seções diferentes e venha para essa localização aqui no mapa, onde tem um telefone público para você atender. Perfeito galera, só vim aqui e o que você vai fazer primeiro? Você vai ligar para o Franklin pelo seu celular, deixa eu achar o contato dele aqui. Pronto, ligue para o Franklin. Vai aparecer essas opções aqui e você escolhe Diz que Mata. Agora galera, para você continuar a realizar o glitch de RP tem que aparecer a missão O Astro do Pop. Fiquem olhando aqui o diálogo que aparece aqui na legenda que eles vão dando a dica de qual missão vai aparecer para vocês. Caso não apareça, vocês precisam vir nas opções do jogo e no modo criador e criar uma nova sessão para convite para você reiniciar aqui o processo. Foi por isso que eu falei, foi por esse motivo que eu disse para vocês deixarem as configurações de restauração para a última localização. Assim vocês irão reaparecer aqui perto e fica mais rápido para vocês atender o telefone de novo. Pronto, apareceu para mim, agora rapidamente antes de a missão começar eu aperto o menu de interação vou em propriedades móveis, centro de operações móvel e solicitar o centro de operações móvel. Aí em seguida galera, aperto o menu de interação de novo para a missão não começar antes de você encontrar o seu centro de operações móvel. Vou buscar agora o meu centro de operações móvel. Galera, se você está assistindo até aqui, vou pedir a vocês para me darem uma força no canal dando like no vídeo. O like de vocês é muito importante para eu saber se vocês estão gostando da maneira como eu faço os vídeos e também para o YouTube enviar o vídeo para mais pessoas, assim me ajudando a ter um alcance maior aqui na plataforma. Peço também que se inscrevam no canal, ativem o sininho e cliquem todos para vocês ficarem sabendo quando tiver vídeo novo aqui no canal. É muito importante também que vocês comentem dizendo o que acharam do vídeo, deem feedback, sugestões de conteúdo para trazer para vocês, beleza? Agradeço imensamente a ajuda que vocês têm me dado e tem sido muito importante para mim. Agora sem mais delongas, vamos voltar para o glitch. Galera, depois de pegar o centro de operações móvel, desconecte a carroceria dele e feche o menu de interação para a missão começar. Pronto, agora vamos atrás do alvo que apareceu no mapa. Já achamos o alvo que vocês irão fazer agora. Vou encurralar ele para que ele possa descer do com e tirar ele do carro. Para que você possa descer do com e tirar ele do carro. Galera, depois de tirar ele do carro, volte correndo para o com porque ele vai ficar atirando em você. E como o com é blindado, vai ficar mais protegido. Vou tentar tirar ele aqui. Ele acelerou. Ó, tira ele do carro. Beleza, tirei do carro. Voltei correndo para o com. Agora vocês vão com a traseira do com para cima dele e deixem as rodas traseiras de barrarem nele com cuidado para ele não morrer e veja a mágica acontecer. Dei uma acelerada aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Olha só, galera, que show. Enquanto o tempo da missão continuar, a gente vai ganhando 250 de RP infinitamente. O tempo total da missão é de 15 minutos. Desconta o tempo que você usa para perseguir e encurlar o alvo. E o resto é só alegria. Glitch top demais, né? É isso aí, galera. Mais um glitch apresentado aí para vocês. Galera, vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela força que vocês têm dado ao canal. Fico imensamente grato pela interação de vocês. Sem vocês, o canal não seria nada. Se você gostou do vídeo, dê aquela força no like. Se não gostou, dê um dislike mesmo. Mas deixa um comentário dizendo qual parte que você não gostou e alguma sugestão de melhorias. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E fui.